Pra deputado distrital, Todd Moreno No Todd Moreno a gente vota numa boa Ele é competente e também boa pessoa Ele é competente e também boa pessoa Olha pra esquerda, olha pra direita Todos querem o Todd, porque o Todd é correta Pra deputado distrital, pra deputado distrital É Todd Moreno que o povo tá querendo Se Moreno é sangue novo, isso é muito legal Pra deputado distrital, pra deputado distrital É Todd Moreno que o povo tá querendo Se Moreno é sangue novo, isso é muito legal Pra deputado distrital, é Todd Moreno Pra deputado distrital, é Todd Moreno Todd Moreno é o Moreno é o Moreno 51, 2, 2, 2, 2 É bem fácil, 51, 2, 2, 2 É bem fácil, 51, 2, 2, 2 51, 2, 2, 2 51, 2, 2, 2 É bem fácil, 51, 2, 2, 2 É bem fácil, 51, 2, 2, 2 No Todd Moreno a gente vota numa boa Ele é competente e também boa pessoa Ele é competente e também boa pessoa No Todd Moreno a gente vota numa boa No Todd Moreno a gente vota numa boa Ele é competente e também boa pessoa Ele é competente e também boa pessoa Olha pra esquerda, olha pra direita Todos caem o Todd porque o Todd é correta Olha pra esquerda, olha pra direita Todos caem o Todd porque o Todd é correta Pra deputado distrital Pra deputado distrital É Todd Moreno que o povo tá querendo Esse moreno é sangue novo, isso é muito legal Pra deputado de espital, pra deputado de espital É só de moreno que o povo tá querendo Esse moreno é sangue novo, isso é muito legal